Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novot Oi Novot Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça Oi Tia Graça Oi pessoal E hoje iremos jogar Rainbow Friends Prop Hunt Em que poderemos nos transformar em qualquer objeto E o Azubabão vai tentar encontrar esses objetos E qualquer um de nós poderá ser o Azubabão Preparados? Preparados Vamos lá, clicando em Play Quem será que vai ser o primeiro Azubabão que vai procurar os objetos? Eu quero ser Eu também quero Todo mundo quer ser, né? No começo Mas também é legal se esconder, né? Ó, vamos fazer com uma regra Você vai ter que dizer qual objeto você é E se você mudar de objeto no meio da rodada, você avisa Mudei de objeto, sou objeto tal Para ficar mais fácil Porque tem vários objetos iguais E não tem como descobrir de primeira, né? Ok É porque o mapa é gigante, né? Aham, então bora começar Ah galera, comenta aí se vocês estavam com saudade da Tia Graça Comenta aí Tia Graça, volta a gravar jogos E eu nem vi quem vai ser Eu? Eu não vote Eu não vote Bora Tia Graça Bora Tia Graça se esconder que a gente tem Bora esconder rápido Quarenta segundos pra se esconder Pera aí Ai, ai, ai Que objeto eu sou? Pra cá, olha Eu vou pra cá Eu tô vindo aqui Se eu fosse vocês Eu escolheria um objeto que tem bastante Ah, deixa eu ver Eu já escolhi o meu Já? Tia Graça Que rápida Tia Graça rápida Eu ainda não Eu tô aqui atrapalhado Socorro O que é que eu viro? Ah, mas tem que dizer Eu vou me pegar logo Já Tá Virei Eu acho que eu mudei Minha Ah, não Eu vim pra cá Tá Eu virei E sou Pronto Eu sou um vaso de planta Então Tia Graça Eu também Também? Sério? Eita É, mas tem um monte aí Não dá pra saber Acordou Ai, ai, ai Já saiu Socorro Será que eu não vote? Será que já vem? Eu tô pensando Não, aqui não é Será que eu troco de objeto? Ou não? Aqui tá muito fácil Será? Será que eu fui pelo caminho errado? Ai, ai, ai Cadê? Deixa eu ver Tô procurando aqui, ó Tem um monte de vaso Ai, ai, ai Mas nenhum é vocês Deixa eu me esconder Oi Pronto Aí, peguei um aqui Pegou? Já pegou? Peguei Como assim? Não deu nem tempo Já encontrou a Tia Graça? A gente pegou também, velho Não, ainda não Eu tô muito escondido Eu tinha graça Mas eu juro que eu não desconfiei Tipo assim, eu fui seguindo os vasos Eu não achei nada de estranho Eu fiquei no local bem Se eu não tivesse dito não Eu ia me encontrar Eita Eu fui aqui Não se mexeu Corre, corre Pega, pega Não, não, não Volta aqui Cadê o velhote? Ali Volta aqui, velhote Nossa, eu tô lento Troquei de objeto Agora eu sou um bloco Ah, é bom correr Porque um bloco Tá bom Peguei Pegou esse? Não Eu tô muito bem escondido É um bloco secreto Que o Novote nunca vai me achar Cadê o velhote? Como assim? Eles estão se voando em um bloco Passando na minha frente Eu não vi Ihuuu Não é possível, Novote Ele te deixou fugir Tia Graça Mas você tem que torcer pra mim Você é do time dos objetos Pera que eu lembro o mapa Eu quero chamar de novo Agora eu quero buscar A Tia Graça depois vai ser Vai virar azul babão E vai tentar encontrar a gente Mas Será que vai ser eu? Será? Pode ser Pode ser o Novote de novo também, né? É Porque Tia Graça Clicando em play Tu pode ver a gente, entendeu? Ah, é? Ah, tá certo Ihuuu Esse bloco aqui tá estranho Não Eu não sou um bloco parado Meu bloco tem vida Novote, ele se mexe Ah, eu tô vendo Vixe, o velhote tá correndo Ah, tá? Então, obrigado Tá correndo Uhuu É tão bom ser bloco É tão bom andar É tão bom deslizar Ah, então agora Quando eu virar Eu não vou ficar mais parado Eu vou correr É, vamos assim correr Que dá mais emoção Aí o Novote não vai pegar a gente Mas aí se ele também olha Ele olha também E vai ver que tá mexendo, né? Cadê o velhote? Nossa, tá difícil Não sei Eu tô aqui, ó Esse mapa é muito grande Troquei de objeto Agora eu sou um cone Eu sou um cone? Aham Ah, eu já sei Onde que tem um monte de cone? Onde é que tá esse cone? E eu vou ganhar Porque o Novote ainda não me encontrou Olha, mas ele tá correndo direto Velho, Novote Peguei Peguei Não, ele pegou Pegou Olha, galera Foi bom Novote, parabéns Então, Novote tá com um ponto Agora vamos clicar em play de novo E... Será agora? Vai ser o mesmo mapa Ou a gente troca de mapa? Acho que troca, né? Tá, bora aqui Cavernas, cavernas E ó, vou aproveitar e pedir o like de vocês Vou contar até três E vocês deixam um like Vamos lá Um Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Passa lá e se inscreve Que tem muitos vídeos legais E agora vai ser a hora de descobrir quem vai ser o caçador Quem vai ser... Tia Graça Tia Graça Tia Graça Eita, Novote O que será que eu viro? Eu já sei o que eu viro Aonde, aonde, aonde Deixa eu ver Ah, tem uma coisa depois, ó Tia Graça A gente vai fazer uma rodada Em que o caçador Será o computador E nós três Seremos objetos E podemos nos esconder, tá? Tá, que legal Vai ser bom Deixa eu ver você Uma... Pronto Eu sou uma cadeira Já digo logo É muito lento É muito lento, né? Tia Graça Eu sou uma caneca E eu sou uma cadeira Tem café da caneca? Acho que não A mesma coisa que eu falei Da vez que o Novote virou caneca O Novote adora um café E, ó Daqui a cinco segundos A Tia Graça Vai aparecer E vai... Se preparar Tô chegando Ai, ai, ai Eita, acordou Cheguei Cadê a Tia Graça? Eita Deixa eu ver É uma cadeira Uma cadeira E uma caneca Aqui tem uma caneca Eita Mas ele não ia ficar Essa caneca Bem aqui logo no início Então se ele fosse Nossa, eu não tô vendo nunca A Tia Graça Eu não tô vendo Cadê a Tia Graça Que não apareceu até agora? E tem a caneca também Eu tô atrás das canecas Pois é Não vi Tia Graça ainda não Ixi, eu encontrei Tanta caneca Outra caneca Bem aqui no canto Onde será que a graça tá? Ei, a caneca tá correndo Tá correndo Eu tô vendo aqui A caneca correndo E o Azubabó atrás Corre Eu peguei, peguei Velhote, me ajuda Eu vou te ajudar Eu vou salvar a caneca Eu vou te salvar A caneca ainda Ah, que bom A Tia Graça não viu a cadeira Será que se ela olhar pra trás Ela consegue ver uma cadeira Aqui tem um escritório Aqui tem uma Rasgada mesmo Continua sendo cadeira Aham Se a Tia Graça olhar pra trás Talvez ela consiga ver uma cadeira Ah, uma cadeira andando Ah, um pedaquinho Uma cadeira Uhul Eita Como assim? Pegou 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 Tava, era longe Eu não entendi Você tava longe Então, ó Um pro Novote Um pra Tia Graça Agora vamos pra próxima rodada Ih, Novote de novo Novote de novo Eu de novo Eita Agora, Tia Graça Bora lá Bora virar Já sei Vou virar uma coisa muito Diferente Que o Novote nunca vai descobrir O que que tem aqui Para aí Eu ainda vou Eu vou Eu vou aqui Ah, será? Já saiu? Não, ainda não Deixa eu ver Ah, não Eu não sei Isso aqui tá muito fácil Ainda tem, ó 20 segundos 20 segundos pra virar Tia Graça É, para aí Deixa eu ver Se escondam bem aí Tá Pronto Acho que eu vou virar isso Mas Eu vou me esconder bem aqui Aqui, ó Bem aqui Ou aqui Não, aqui Tá bom 4 segundos Pra eu sair Pronto Eu sou aqui uma placa de Azubaba E o Novote não vai me encontrar Tia Graça é o que? Tonel Tonel? Essa placa aqui Será, Novote? Que eu tô no começo aí? Nesse lugar fácil Peraí Como é que tu sabe que eu tô aqui? Não, porque tu acabou de começar Tá de medo Eu não vi Eu também não Mas é que ele acabou de começar Então ele ainda tá no começo, né galera? Então O Novote não vai me encontrar nunca Eu pensava que tu era essa placa Bem que eu passei Mas tudo bem Vou em busca de tonéis Eu tô achando que ele tá querendo te enganar Vencer como objeto é muito difícil, galera Ah não Peraí Tem aqui uma placa Escondida No escuro Escafei Volta aqui Tia Graça, me ajuda Me ajuda Socorro Onde? Nossa Que tanto tonel é esse aqui Tá muito estranho Não tá, Velhote? Tá, muito estranho Cadê? Esse Nossa, não é nenhum desses Ih, eu já fui pra muito longe Novote Nunca vai me encontrar Tchau, Novote Esse tonel aqui escondido É a Tia Graça É? Pegou? Achou? Nossa Ô, Novote Eu tava brincando Eu falei brincando Eu tava brincando Eu tava no lugar escuro Aí o Velhote foi pedir ajuda Eu sou agora um bloco roxo Haha Agora eu quero Ah, já sei Eu vou lá pro início Que tem bloco roxo Eu sei que tem dois Se tiver mais um é o Velhote Eu tô vendo o Velhote Eita Será que o Novote Vai me encontrar aqui Num lugar muito secreto Aqui Nem dá pra saber Que tem Velhote Eu tava assim Num lugar legal Assim, meio escuro Ele não ia encontrar Aquele tonel Mas foi Porque ele tentava Te procurar Pra te ajudar Aí, ó Ih 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 O que, Novote? O que? Eu lembro que aqui tinha A Tia Graça se transformou em bloco Foi? Não foi tudo a outra vez Só que tu ficou bem aqui do lado Não sei Eu acho que esse bloco de cima É o Velhote Não Até parece Outro lado, outro lado Então deixa eu virar aqui de costa Rapidão Agora eu vou virar Eu tô muito longe Eu tô muito longe Novote, nunca vai me ver Ah, é? Nunca vai me ver Peguei Cadê? Velhote, peguei já Agora Pegou não Pegou não Pegou não Pegou Ah, não é tu não? Não Ah não Velhote aqui não Ah, Velhote, sim Eu tentei esconder Ah, eu tava saindo É porque eu acho que tu pegou o bloco de baixo Eu tava em cima Não, Velhote Eu falei Só pra ver se tu falava Ah não, tu me achou Entendeu? Aí tu ia entregar que era tu Ah Estratégia Então bora lá Clica em play Agora vamos fazer a rodada Do Do computador Vamos lá Time, bora time Temos 40 segundos Bora correr Bora correr Já virei um objeto aqui E saio correndo Eu também Eu virei um azul babão Eu virei um cone A tia Graça ainda tá humana Eu vou Pra um lugar bem escuro Sabe? Deixa eu ver onde é que eu posso me esconder Não vai me ver Aqui Deixa eu virar isso aqui Eu vou virar isso aqui Não dá pra não Eu vou virar uma lixeira Ninguém virou lixeira, né? Eu vou virar uma lixeira então Ah, isso aqui não dá Qual a lixeira que pode? Gente, eu não virei nada ainda Corre, tia Graça Corre Gente, eu não tô conseguindo virar O que que aconteceu? O tonel O tonel é grande, né? Virou Consegui Corre, tia Graça Eita, ele acordou, acordou, acordou agora Eu acho que ele vai vir pra esse caminho aqui É melhor a gente correr Será? Pera, eu vou dar uma olhada Aí eu aviso vocês, tá? Se o azul babão tiver vindo Eu digo Aqui a barra tá limpa A barra... Eita, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo? Corre, 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 corre Eu tô no escuro Ele não vai me achar Tia Graça, mas ele enxerga tudo O computador é muito inteligente Cadê ele? Ele tá vindo, Novote Eu vi ele Cadê? Tá ali, tá ali, tá ali Ele tá confuso Eita Tia Graça, cadê tu? Ah, não Tô no escuro Ele tá confuso ali Tchau, corri Corre, corri, corri Azul babão Ei, eu vi passando um bloco roxo Quem é? É o Novote Eu Azul babão Cadê? Aqui, Novote Entra aqui nessa porta Vou virar outro objeto Vou virar outro objeto Um bloco roxo Não, vou virar... Bloco roxo, Novote, já é? Um vaso de planta, então Isso aqui, tia Graça? Tô aqui Não, não Eu tô aqui no escuro Cadê ele? No escuro? Sumiu Um cantinho escuro Aqui, aqui, Novote Fica aí Cadê o Zé Babão? Eu tava aqui, tu veio pertinho de mim Azul babão Cadê o Zé? Ah, me pegou Pegou Ele acordou, velhote Eu virei uma lixeira Eu virei uma lixeira agora Isso, ele vai entrar aqui Que isso, Azul babão Tá bugado Tá bugado? Socorro Não Me pegou Me pegou Ele tava bugado E do nada ele me pegou Foi tudo um plano dele Agora só tem a tia Graça Tia Graça, sai daí Ele vai te pegar Ele vai te pegar Corre Corre, tia Graça Ele tá pulando Tô correndo, socorro Tô sem saída Tenta sair Tenta escapar Tenta escapar daí Tenta escapar dessa parte Pronto Ali Ele tá lá tentando pular Mas ele não conseguiu Tia Graça é um tonel Que tá passando Enquanto o Azul babão está ali Mas acho que a gente vai ganhar Será? Eita Vamos Vai tia Graça, corre Como é que eu vou? Mas eu corro Aquilo, você tem pena Porque eu tô rindo Tá muito escuro aqui Volta tia Graça, volta Ali ó Tem uma saída Aí Pronto Isso É um castelo aí, é? Ah não Não, a parte Não sei o que é que é aí Sumiu galera Cadê o Azul babão? Tem um minuto e quarenta ainda Pra ele tentar procurar a gente Eu vou me transformar num cone Que é mais fácil É, vai Vira o cone Esconder Pronto Ele tá confuso Tia Graça enganou ele Se ele não estiver lá É porque ele foi até a tia Graça É naquela parte, né? É no banheiro, né? Aquela parte Eu acho que é Cadê? Aqui Aqui É, vai tia Graça Entra aí É aí Vê se ele tá aí ainda Eu acho que ele não tá mais não, tá? Será? Tá ali ainda Olha ali Ele tá preso Ele tá preso ali A tia Graça conseguiu perder ele Pra direita agora Se ele sair Não, é a direita agora Cadê? Tá direita? Olha lá Ele tá ali dançando Ele esqueceu que tem que procurar as pessoas Acho que a gente vai ganhar Se tu chegar lá e tocar nele Eu acho que tá contestando Quer fazer eu perder? Ó, vai ser tranquilo Eu vou me desistir 10 segundos apenas 10 segundos apenas Vou voltar pra cá Vou voltar Vai tia Graça Vai ganhar Vai ganhar 5 4 3 4 2 0 Ganhamos Ganhamos Agora vamos pra última rodada A gente vai na caverna E não vai ser mais o computador Vai ser É Um jogador Espero que seja eu Porque ainda não fui, né? Todo mundo já foi Até o computador Novote Toda vez é o Novote Nunca sou eu Mas agora eu vou ganhar Deixa eu ver Deixa eu ver O que é que eu vou ser Eu fui cadeira Agora eu vou ser outra coisa Um objeto diferente Que nunca foi Eita, esse aqui Eu sou um cilindro Cilindro de gás hélio? É bom que ele tem Pneuzinho pra correr É rápido É rápido? Sério? Demais Eu sou uma caixa de papelão O bom é que esse mapa Não é tão grande Eu acho que vou pegar vocês rápido Eu sou uma caixa de papelão E duvido que o Novote Vai me encontrar aqui É uma caixa de papelão Em um lugar estratégico E cadê a Tia Graça? Eu nem vi ela andando? Eu tô rápida aqui de pneu 3 segundos Eita, lá viu o Novote Espero que o Novote Não me encontre aqui Por favor Aqui não é bom não Se esconder não Ah, o Novote nunca vai me encontrar aqui Eu tô num lugar muito secreto Eu tô bugado aqui O que aconteceu? O Novote tá só olhando de um lado pro outro Alguém passa que perto de mim Pra ver se... Novote! É trollagem dele É trollagem dele Novote tá bugado? Ali! Novote, tu me engano Eu acreditei mesmo Essa caixa Ah, não vale Eu acreditei Eu vi, eu vi Olha os dois ali Tá fugindo Não vale o Novote trolou Ah, não acredito Valeu Eu acreditei Que o Novote tava bugado mesmo Ah, mas tu vai acreditar no Novote? Vai, Tia Graça Tô torcendo pela Tia Graça Eeeeeee Olha ele ali Do nada o cilindro Cadê a Tia Graça? Vou ganhar Vou ganhar Vai, Tia Graça Tô torcendo pra você Eeeh Pegou Pegou Nossa, eu não vou Foi pelo outro lado Tomei um susto Tomei um susto Essa foi boa, hein? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Não esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau! Tchau!